Agora vem aquela época de queijos e vinhos, né? Muito comum, mas muita gente usa mais vinho tinto do que vinho branco. Eu vou dar uma dica pra você. A maioria dos queijos fica melhor harmonizado com vinhos brancos. Isso em razão da gordura e do sal dos queijos. Vou te dar uma outra dica. Em 80% dos casos, você harmoniza bem os queijos com um bom espumante e um bom Riesling. Você vai ver que isso vai solucionar a maioria das harmonizações dos queijos. Mas esses outros 20%, que requer um pouquinho mais de conhecimento, inclui sempre os queijos azuis, tipo o Gorgonzola, o Rockford. Esses queijos ficam melhor com vinhos doces, tipo o vinho do Porto, os Soternes, os vinhos de colheita tardia. Ou também ainda com aqueles vinhos tintos muito encorpados, como os Amarone, os Barolo com idade, os Bordôs com idade. Então saiba disso. Na sua próxima tábua de queijos, harmonize com vinhos brancos, um bom Riesling, um bom espumante.